Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera trazer pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, tô deixando aqui like pra fortalecer e compartilha esse vídeo com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? É arroba o Chapax, rapaziada, conto que eu ponho de todo mundo aí, beleza? Não repara o bug aqui do bigode, rapaziada, coloquei o queixinho aqui com pelinha a mais só pra poder fazer uma ceninha, mas depois a gente vai remover. Fechou galera, comenta aqui o que vocês estão achando da nossa nova temporada, né, que é a quarta temporada, eu falei terceira temporada no vídeo de explicação, mas é a quarta temporada do Vida Real. Fechou? Tamo junto, bora pro vídeo, meu irmão. Caraca, mané, tô atrasadíssimo, atrasadíssimo. Consegui um dinheirinho ontem pedindo ali na praça, tá ligado? Consegui pagar um motelzinho baratinho, tá ligado? Um motelzinho de 30 reais ali, tá ligado? Eu falei, ô, moço, preciso só dormir. Aí ela falou assim, ó, vem depois então das 2 da manhã que eu consigo fazer o motelzinho aqui pra você até as 6 da manhã. Aí eu paguei aí, acho que foi 30, 35 reais, mano, e consegui dormir ali naquele motelzinho. Tomei um banhozinho, enfim, só que o problema é que eu tô sem veículo, mano. Eu tô sem dinheiro pra ônibus, eu tenho que vir a pé, cara, e eu tô atrasado aqui pra obra, cara. Nossa, tomara que ele não fique bravo comigo. Porque eu nem sei o nome dele, cara. Ô, 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 chefe! Beleza, chefe, desculpa, cara, eu... eu não consegui vir, cara, eu tava sem dinheiro, tinha que vir correr na pé e eu tô num motel lá perto da praça, cara. Me conheço. É, é que você... eu tava com roupa laranja que você me contratou lá na praça pra vir trabalhar. Ah, o presidiário, certo? É, eu peguei essa roupa aqui, eu fui num lugarzinho que faz doação de roupa, peguei essa roupa aqui. Uai, eu achei que você nem ia vir mais, não, uai. Porque esse meu ofereceu o serviço, né, cara? Você sabe que horas são? Eu sei, eu tô uma hora atrasado, cara, é que eu tive que vir a pé, mano. Eu tô sem veículo. Quanto que eu falei que você quer a diária? Poxa, agora eu não lembro. Quanto que eu falei que era a diária, amigo? Eu não lembro quanto que você falou, acho que era 30 reais, né, 25 reais, sei lá quanto que era a diária, eu não lembro. 80 reais. 80? Nossa, já é meu dinheiro muito bom, cara. Porém, como você chegou atrasado, uma hora já vai cair aí pra 70 reais, beleza? Ah, beleza, não, beleza. Você tem roupa de obra? Não, tem só essa roupa aqui mesmo, ó. Pode ser que tá velha caindo aos pedaços mesmo, então pode ser ela mesmo, certo? Enfim, já tá atrasado, não vamos atrasar mais que isso não, certo? Ali, ó, tem uma pá, você vai pegar aquela pá, tá vindo lá aquela área lá onde vai ser uma piscina lá embaixo? Sim, tô vendo. Pois bem, você vai terminar ali em volta ali, ó, que eu vou ter que colocar uma graminha, você vai pegar a pá e vai, tipo, não vai ser cavar, cavar não, tá vendo aqui no chão aqui, ó, tem tipo um relevinho de leve no chão, tipo um degrauzinho? Aham. Vai fazer a mesma coisa lá embaixo lá, certo? Beleza, beleza. É porque ali, pelo menos que eu tô vendo, é muito plano, né? É, e essa barbicha aí, cara, no seu queixo? É que eu tô sem, eu tô sem, tô sem gilete, cara, pra poder tirar, né? Ô, Reginaldo! Só um momento aí, certo? Beleza. Ô, Reginaldo! Ô, padrão! Traz um machado lá e tira essa barbicha do queixo dele aí pra mim. Não, 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 pelo amor de Deus, ó. Vou pegar lá. Não, não, pelo amor de Deus, ó. Não, não pode parar com você não, senão vai cair no cimento, se cair no cimento. Imagina o futuro dono da casa aqui achando os fios de cabelo no cimento do repouro. Não, não, cara, vai, 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 vai machucar, depois eu tiro. Não, ele não vai te, não, ele não vai te dar uma machadada. Ele vai pegar seu pescocinho, ó, e vai vir com o machado e vai tchau nele, certo? No meu pescoço, você tá noido? Não, no queixo que tá o negócio aí, rapaz. Indulú, indulú, pode confiar. Pronto, hein? Aí, ó, vai resolver, Reginaldo. E depois tem que pegar pra ele, beleza, Reginaldo? Joga o queixo pro alto e não se mexe, viu? Rapidinho aqui. Agora vai vir lá no Bahia, lá. É. Vou ficar de boa. É, puxou os pilaí, meu amigo. Ai, ai, caramba. Ai, toma, rapaz, você tem que respeitar a minha história, meu filho. Nossa, velho. Ó, pega aqui o meu berigui aqui, ó, veja como é que ficou aí, ó. Pegar o quê? Tá louco? Berigui. O que que é isso? Aqui o celular, idiota. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, a câmera aqui? É. Sabe usar um celular? Eu sei, mas faz uns três anos que eu não tenho celular, cara. Eu perdi o meu. Ah, caraca, ficou bom, hein? Tirou o rabicho aqui. Eu falei pra você, rapaz. Tem duas, né? Eu sou maravilhoso. Ficou legal pra caramba. Vou mostrar pra vocês onde que é o serviço aí. É, tá o seu celular aqui, ó. Aí. Patei. Ah, ficou bom pra caramba, velho. Nem eu precisar mais comprar gilete, né? Sempre chamar você pra fazer o trampo. Aliás, não tem nenhum, né, amigão? Você acha que... É um trabalho de graça. Ó. Pegar a pá aqui na caçamba aqui, ó. Aham. Eles vêm cavando essa partezinha aqui, o patrão falou, beleza? Ah, é essas beiradas aqui? Isso, mas peraí. Antes, isso. Oi. Ô, Reginaldo. O menino já terminou o serviço que eu pedi pra ele... Nem começou, né? Eu vou fazer agora. Ele tá cortando a barba ali, ô, chefe. Nem começou, cara. Não, vou começar agora aqui, ó. Deixa eu pegar a pá aqui, peraí. Ai, cadê? Ai. Vou começar aqui, pra ficar tranquilo, meu amigo. Eu vou cavar aqui do jeito que você pediu, tá? Viu? Aqui, ó. Vou ficar fiscalizando ele, ô, patrão. Você vai vigiar ele? Com certeza. Entendi. Aqui, ó. Você fala com ele, com o almoço, não é por nossa conta, não, tá? Não, cada um tem o seu. É o quê? Cada um tá sendo mais mito, né, amigo? Isso, eu não tenho. É, pra sair a fome, então. Não é. Tô fazendo aqui, caramba. É pesado aqui. Duva essa terra aqui, meu amigo. Caraca. Eu peraí, chefe. O quê? Para um pouquinho, para um pouquinho. O quê? Não, mas aí o chefe vai ficar pra lá comigo. Para, para. Relaxa. Para. Ah, parei. Puxa, patrão. Saiu já. Vamos ali em cima, rapazinho, lá. Olha, Albertinho. Uou, Pedro. Aí, chegou o caminhão aí, ó. Tem um cara bom pra fazer o serviço, ali, ó. Opa. Ô, meu amigo, eu tenho que terminar ali com o chefe de poder terminar de cavar ali, cara. Não, é. Primeiro, você vai descargar o caminhão aqui, ó. O que eu sou? Não é o Bahia. O meu? É. Bahia, né? Não, não é Bahia não, é Adriano. Mas, assim, o chefe falou que o meu serviço vai fazer o bagulho ali, cara. Não, mas descarga o caminhão rapidinho, ó. Só tira, tira. Ô, Pedrinho, tira a S&T. Ô, Bahia, cuidado aí, viu, que é sensível a armadeira, viu? Meu Deus do céu, velho. Rapidinho, Bahia, rapidinho. Pra poder voltar lá pra cavar lá, viu? Nossa senhora. Ô, ajuda aqui, vai pro outro lado aí, ó. Eu vou vir aqui pra te ajudar, mano. Solta aí, solta aí. Vou soltar aqui. Aí, meu amigo, e essa última aqui, pra fazer o quê? Nossa, bagulho pesado. Ô, coloca essa lá em cima lá, por favor, viu? Lá em cima? Isso. Tá. Mas cuidado, hein. Beleza. Nossa, ai, ai. Caraca. Que pesada miséria essa aqui, velho. Nossa senhora, mano. Ei. Opa. O que ele tá fazendo? Eu falei o quê, patrão? Falei pra você ir. O quê? Tô descarregando o caminhão do jeito que o cara pediu. Era pra você cavar lá, Bahia. Tá doido, rapaz? Mas você pediu pra eu descarregar o caminhão, cara. Eu? Não, não, chefe. Eu pedi pra você cavar o trinão, incompetente. Eu tava cavando, chefe. Você chega atrasado e ainda vai fazer outras coisas sem eu mandar? Não, mas eu tava cavando aí. O cara ali, ó. Aquele ali, ó. Não sei como que chama. Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Você sabe que digo que o cliente quer essa casa pronta? Depois de amanhã... Caraca, chefe, mas tem... Nossa, cara. Ô, chefe, mas você não tá entendendo. Eu tava cavando o jeito que você pediu. Aí, aquele rapaz lá, ó. Eu não sei como que chama. Ele falou assim, ó. Vai lá descarregar o caminhão. O que rapaz que pediu? O que tá ali. Esse aqui, ó. Esse aqui que tá passando aqui, ó. Esse aqui, ó. Fala, Bahia. Fui. Você pediu pra eu descarregar o caminhão, cara? Eu? Foi. Nada disso. Não, eu falei assim. Eu vou descarregar o caminhão. Ele bateu no banho. Não, eu que vou. Eu sou o Bahia. Não, não falei isso não, cara. Eu confio na palavra do Reginaldo. Você é um vagabundo, entendeu? Você é um vagabundo. Eu vou diminuir sua diária e continuar desse jeito, certo? Vai colocar essa televisão em algum lugar e vai terminar de que cavar o treinar. Mentiroso. Morcego. Gó de enrolar, rapaz. Ah, Gabinho. O cara aqui pediu pra eu fazer o bagulho, cara. Na moral, esse cara já tá tipo na trágica comigo, cara. Eu falei pro cara ainda, foi o chefe que pediu pra eu cavar o bagulho lá. Não, vai precisar descarregar o bagulho aqui por aqui em cima dessa mesa aqui, mano. Esse bagulho aqui, peraí. Ai, ai. Não, o chefe pediu pra você descarregar o bagulho lá. Eu vou lá e descarrego o bagulho. Ô, chefe, eu tava cavando e despediu. Foi o Reginaldo que falou pra eu descarregar o bagulho. Eu chamo o Reginaldo de mentiroso. Vai terminar o serviço que eu te pedi, certo? Tô indo, tô indo. Tá quase na hora do almoço. Você trouxe uma marmita? Eu não tenho marmita, ô, chefe. Não tenho nem dinheiro. E o que que você vai fazer? Ah, eu vou ficar trabalhando. Você sabe que o saco vazio não para em pé, né? Eu sei, mas eu vou ficar trabalhando ali. Sem comer. É, não, não tem problema não. Eu já tô acostumado. Ô, Reginaldo. Cadê o Reginaldo? Faz o seguinte. Cadê o Reginaldo? Alguém viu o Reginaldo? Tá lá embaixo, mano. Lá embaixo onde? Ó. Lá na área da piscina? Isso. Vem cá, meu jovem. A Reginaldo tá fazendo seu serviço. Eu vou ter que descontar, tá? Eu vou ter que descontar isso aí. Vai lá. O coitado Reginaldo, tadinho. Porque se não segue ordem, ele tá tendo que fazer seu serviço. O Reginaldo, pera aí. Ô, patrão. Tem que ser esse serviço dele. Entendeu? Olha. Eu sou um cara da igreja. Entendeu? Então eu não gosto de ver os outros passando necessidade, passando fogo. É a mais. Eu sou um cara da marmita lá, mas não deixa ele passar com fome. Eu tô só num com isso. Não, não. Tira um... Pode ser. O que você dá a ele aí, porque ele não fica com fome? Tira um ovo da marmita de cada um com vocês lá e dá aí. Tá bom pra você, ô, meu jovem? É, não. Tá bom. Patrão, Deus que me perdoe. Mas se eu tirar um ovo, eu vou ficar só com dois, só? Não, mãe. Mas se você vai deixar o cara passar fome, você vai comer três ovos e o cara vai ficar olhando. E agora, se Deus tocar o coração de vocês e vocês também puderem pegar um pouquinho de arroz e dar a ele, mas aí já é demais. Mas, tipo, eu acho que dois ovos cozidos, tipo, já sustenta o caboclo o dia todo. Certo? Tá bom, tá bom. É porque o cara não trouxe marmita, mas amanhã, meu jovem, você já pega a diária de hoje e já separa uns 20 conto pra amanhã se trazer só marmita, certo? É, eu vou separar. Eu vou separar, senhor. E você já tá me devendo aquele café que eu te paguei ontem lá na praça. Não, beleza. Agora vai fazer esse serviço. Vou fazer, tô fazendo, tô fazendo. Sai da minha filha. Como é que? Não, nada não. Ah, tá. Eu vou, mas eu volto, hein. Beleza, chefe. O cara vacila, mano. O cara não fala muito o que eu vou fazer. Eu vou descarregar o barroco lá. E aí, falando que eu não vou fazer. O cara não fala muito o que eu vou dar, então, mano. Que pesado esse grão isso aqui, mano. Tem que acabar esse barroco, mano. Aê, mano. Ah, acho que... Mas por que que... Como é que é? Aê, terminei. O que foi? Eu falei se você bateu na massa ali, rapaz, não. Fazer o quê? Bateu na massa. Não, não, eu tô fazendo o serviço que o chefe pediu, cara. Mano, acabou já aí, ué. Não, não, acabou não. Tá, falta pouco aqui, ó. Ô, patrão! Se o chefe permitir, aí eu vou. Fora isso, não vou mais não. Não vou mais nessas ideias, não. Que isso, pô? Que isso, pô? É, você bem fudeu, rapaz. Calma aí, rapaz. Não, você fala comigo não, xará. Então é assim? É isso mesmo. Então, ó. Você vai se fudendo a minha mão aqui dentro, rapaz. Ô, patrão, beleza? Falei pro cara bater na massa e ele falou até que o corpo molho ali. Não, chefe, eu tava terminando o que você me pediu. Aí se você permitiu, eu ajudo lá. Hoje foi o seu primeiro time, mas se quiser pode ser o último. Nada que o cara pede pra você fazer, você faz. Eu fiz e quem me pediu pra descarregar o bagulho lá, você brigou comigo, chefe? Eu não pedi nada. Você tá me contrariando? Sabe, me conto. Como é que tá o mandamento do seu serviço aqui? Já terminei. Fiz, ele que acabou, né? Eu não sei, né? Ok. Fez de volta, de fora a fora, dos dois lados? Fiz, fiz aqui também. Só aquela noite tem aquela casa aqui não, que você falou que vai remover aquela casinha ali, né? Sim. Aí eu não fiz ali, não. Mas enfim. Ok. Então você pode ir lá, fazer o que o Reginaldo tá pedindo. Não contraria o Reginaldo. O Reginaldo não mente, certo? E é o seguinte. Você tem celular, amigo? Não, não tem. Não tem? Não tem. Como é que eu vou fazer pra te pagar sendo Pix? Procura alguém aqui na obra que possa receber e sacar esse dinheiro pra você. Pode ficar tranquilo que todo mundo aqui é honesto. Na hora que você pedir, quem se, tipo, falar que vai fazer esse serviço pra vocês, pode ficar tranquilo que ele faz mesmo. Beleza. Tá. Pro Reginaldo não. Faz pra aquele que tá lá em cima, lá, ó. Lá naquela máquina lá, ó. Tá furando o bagulho lá. Acho que é o Frederico, né? É. Faz pra ele. Aham. Pode ser, então. Você combina com esse artigo, beleza? Vou falar com ele lá. Pera aí. Já volta aí. Tranquilo. Não vou mandar dinheiro pra Reginaldo. Nenhum safado, pilantre, fi. Já fez eu sair mal falado aqui na obra no primeiro dia, fi. Oxe, o bagulho já tá ficando de noite já, hein? Ô, seu Frederico, beleza? É Pedro, rapaz. É Pedro. Mas o chefe falou que é Frederico. Fala, rapaz. O que é, rapaz? É Pedro. Ô, Frederico, Pedro, é... Eu posso transferir um dinheiro aí? Acho que é 70 reais no seu pisco. Eu não tenho celular, cara. Ixi, bai. Infelizmente não, cara. Minha conta tá negativada. Quando é assim, eu mando pro... Com o amigo, pro Reginaldo ali, ó. É pra quem? Pro Reginaldo? É. É, não. Beleza, eu vou... Vou falar aqui com o Samuel aqui. Obrigado, viu? Ô, Samuel. Fala. É Antônio. O quê? Antônio. Samuel Antônio. É, ô, Samuel Antônio. Você... Cara, é chato, velho. Você... Não, eu gosto de me envolver em dinheiro aí dos outros. Tá caro, velho. É. Vai bater a massa ou não vai, bai? É, eu botei a massa. Tá escurecendo. Você, eu tenho meia hora, viu? Deu sua hora? É. Chame um pato a mais falecer aí pra ele lá, pra você ver, pra você escutar. Patrão, seguinte. Pega o carrinho de mão aí, busca lá. Um carrinho de cimento, um carrinho de areia, um carrinho de cal, um carrinho de água e bota aqui dentro. E você vai fazer o quê? Vou ver o que você faz, né? Pra ver se tá certo aí. Não, pera aí. Tá errado, né? Não é uma ajuda a outra? Tá bom, cara. Vou pegar o carrinho ali em cima e te ajuda a carregar um carrinho, vai. Afogado, vou pegar esse carrinho do caralho aqui, mano. Acabou! Opa. Salve pelo gongue em Bahia. Beleza, vou falar com o chefe lá, cara. Tá aqui, ó. Ó, senhores, acabou o dia de trabalho de hoje. Certo. Tá na hora dos pagamentos. Ô, Novato. Oi. Você decidiu ir pra quem que você vai fazer o seu fixe? Ninguém tá podendo receber, não. Eu vou... Você pediu todo mundo? Eu posso. Não, não. Eu posso. Talvez ele não falou que pode pra você. Não, precisa não. Eu não posso deixar lá. Vai ficar sem dinheiro, né? Não, eu pego... Quem não recebe no dia, não recebe depois. Se ele não receber hoje, aí amanhã eu vou em cima de novo, eu vou querer pegar meus ovos. Você precisa receber hoje pra... Enfim. Não pode deixar acumular com você, não, chefe? Aí eu tento arrumar, chamar um amigo meu, quer transferir pra um amigo meu? Não, não sou branco pra guardar dinheiro dos outros. Frederico, pode mandar o seu aqui já? Com certeza, chefe. Vai mandar pra você safado aí. Confere aí, Frederico. Pode mandar pro seu, Reginaldo. Pingo? Pode ser, claro, patrão. Que boa. Manda pra ele aqui, ô chefe meu. Antônio, pode mandar pro seu? Pode mandar, pode mandar. Confere aí, Antônio. Reginaldo, vou mandar o seu primeiro. Ah, deixa eu ver aqui. Já falava que a das primas tá saindo bem ali. Ô, seisão, coitada boa. Reginaldo. Ô? O dele aí é oitenta. Como ele é novato, não vou nem descontar os dez da, 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 do atraso dele, não. Porque por mais que ele me fez raiva, ele trabalhou bem, certo? Certo. Aí mandei os oitenta dele aí, agora você passa pra ele, beleza? Você resolveu ele aí. Olha, meu chefe, obrigado, hein? Aqui, amanhã, se você for vir, você vem cedo e traz sua marmita, beleza? Beleza, beleza. Agora você tem que ir. Certo, vai, vai trabalhar. Você mora onde, Bahia? Eu moro, eu não moro em lugar nenhum, não. Poxa, como assim, Bahia? Tem casa nenhuma, hein? Não, não tem. Deixa eu te falar, é. Vamos passar ali no banco pra você poder sacar esse dinheiro pra mim aí? Vai, mãe. Eu te ia falar isso mesmo. Que eu passo no banco, saco dinheiro e te deixo em sua casa qualquer coisa. Beleza. Vai arrumando as coisas. Limpa esses tênis, velho. Se eu vou pegar o carro ali em cima, ali. Tá estranho esse cara aí, viu, mano? Vamos limpar esses tênis aqui. Se não der uma raça, vai ser melhor. É, mano, ele foi lá sacar o dinheiro. Parece que... Acho que ele não quis assumir aquele B.O. Pro chefe não brigar com ele, né, mano? Mas tá sendo gente boa. Me trouxe aqui. Vai me levar em algum... Acho que eu devia me deixar aqui mesmo. Procuro algum hotel que tem por aqui, né? Vou pegar esses R$80,00. Tento pegar tiro R$30,00. Pego um hotelzinho pra dormir. Guardo um R$15,00. Pelo menos pra comprar algum bagulho pra amanhã. Ah, dá certo. Vai sobrar minha réca. Ô, meu amigo, beleza? Isso aqui, lá, ó. Opa, dá aí, cara. Obrigado, hein, mano. Até amanhã, viu, cara? Ah, o quê? Ô, Reginaldo. Falei, mano. Não é R$50,00, não, cara. O chefe mandou R$80,00. Não, então é que o banco ficou meu tático por essa cara, viu? Então, ó. Até amanhã, viu, cara? Não, cara, pera aí, ô, Reginaldo. Ô, Reginaldo. Ô, Reginaldo. Cara, filha da... Mano, eu vou matar esse cara, parça. Eu vou voltar pra prisão, mano. Tá de brincadeira. R$50,00, vai me sobrar R$10,00 só, velho. Você tá de brincadeira comigo, parça? E aí Então, eu vou entrar R$l.000, vaiтории r$60,00 só, velho.